Música Meu Deus do céu, cadê? Cadê você? Por que você sumiu? Aonde você tá, seu liso? Meu Deus do céu, ainda bem que ele saiu, que ele não volte mais, não aguentava mais, Deus é fã Música 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 Olá, seres humanos da terra, venho aqui hoje no dia, não adianta eu falar o dia porque o dia de vocês é diferente do meu Mas venho aqui hoje, nesse dia para anunciar a vocês que estamos devolvendo a lenda, o mito, o Deus Mega Por que pegamos eles? Pegamos ele para poder fazer experiências com ele, para poder estudar o porquê desse ser humano ser tão diferenciado, ser tão glorioso Ser um Deus que não tem explicação para sua habilidade, para tudo que ele faz ser tão glorioso e magnífico E então tivemos a curiosidade, tivemos que raptá-lo para fazer essas experiências E hoje estamos oficialmente devolvendo para a terra Pois todas as experiências já foram concluídas, com sucesso Deixa eu só perguntar aqui para o meu supervisor É... O... Julinho Eu posso falar para eles as experiências que foram feitas? Como que? Posso falar ou não? Não, 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 Deus me livre, Deus me livre, não fale É porque assim, aquelas experiências que a gente fez, e a gente ensinou as coisas no boga dele Principalmente aqui envolveu o boga Ali na terra é meio estranho você cutucar o boga das pessoas, você mexer com o boga deles Então é melhor a gente deixar em off isso aí, tá? Não fala para eles não Vamos, vamos ter em off isso que sabe que... Não, 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 não falei que foi tudo confidencial aí, que vai ficar tudo certo, entendeu? Mas já foi confidencial, mas foi confidencial e eu posso falar... Vou falar que foi tudo confidencial aí e vai ficar tudo certo, entendeu? É... Virapis Felipe, não posso, confini agora para o meu superior, não posso falar sobre as experiências, mas vai ficar tudo certo Mas é isso que eu tenho prazer pra vocês, ele será devolvido hoje, agradeço aí pela colaboração e eu tenho uma mensagem pra passar para toda a Terra, principalmente a vocês que estão me escutando agora. Se você não deixar o like aqui agora e não se inscrever, o próximo vai ser você. Beleza? Tamo junto e é isso. Até mais e nos vemos em breve, hein? O Mega será devolvido então em 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tamo junto! Vai! Opa! O que é isso? Minha tropa? O que eu tô fazendo pelado? Oxi, caralho! Caralho, que tamanho disso? Rapaz, o que eu tô fazendo aqui pelado? Minha tropa, eu não consigo lembrar de nada. Lembro só que eu tava, tava sobrevoando, parece que eu tinha visto um trece a trece pousando em Novaí e do nada aparecia aqui, minha tropa, não sei nem onde eu tô, o que que tá acontecendo? Minha nossa senhora, ai, ainda bem que eu voltei, né? Rapaziada, dá uma segurada aí, vou dar uma arrumada no meu cabelo, né? Aqui sou um garoto, cara, não consigo lembrar de nada, não. Tem que acontecer onde que eu tava, tem que rodar uma arrumada aqui no meu cabelo, pôr uma camisa, né? Porque... Ah, vocês não merecem ver isso. Mano só maromba aqui. E é isso, já volto aí. Tamo junto, caralho, que loucura, mano. Já volto aí. Movimento muito, não adianta correr, toda minha gang vai buscar você. Trabalhando sempre eu fiz acontecer, jogabilidade vai surpreender. Movimento muito, não adianta correr, toda minha gang vai buscar você. Esse zé guarita vai tomar capão, lá em Factora eu te matei na mão. Cê virou meu toque, então não chora, não. Esse zé guarita vai tomar capão, lá em Factora eu te matei na mão. Cê virou meu toque, então não chora, não. Já dá uma olhadinha aí, ó. Se você tá inscrito, ativa o sininho e só a gang do Mega vai deixar aquele likezão animal. Mano, eu já te falei que o GK Real é da gang do Mega. Vocês não pegam Mestre raiz e ainda de quebra Convoco a tela Minha cúpida é rosa e ela não Agora sim, né? Isso, meu parceiro Agora o pai tá todo limpo Esse que é gizinho, né, meu chat? Olha só Caralho Parecendo um Brad Pitt misturado Que o velho que tá longe Mano Eu não sei mais fazer live, meu Deus do céu Rapaziada, eu não sei mais aonde eu aperto Eu não sei mais onde eu clico Eu não sei mais nem se vocês estão me ouvindo Deixa eu ver aqui Calma, calma Vamos baixar esse aqui Vamos baixar a Gangue do Mega Aí Pronto Rapaziada, comenta aí se vocês estão me ouvindo, velho Eu tô muito nervoso, mano Tô muito nervoso Vou falar pra vocês que vocês me pegaram de surpresa, chat Vocês pegaram o pai de surpresa Eu, mano Nunca na minha vida que eu imaginei tanta gente assim O pai falou Não, vou dar uma sumidinha aqui, né Vou dar uma desaparecidinha aqui Dá-lhe aqui, dá-lhe ali Os cretinhos nem vão ver, né Eu falei Tropeão, vou dar uma desaparecida Os cretinhos nem vão ver O pai volta ali Rapaziada, foi totalmente ao contrário Eu desapareci Os homens me caçaram até onde não tinha onde caçar a minha tropa Os homens saíam enlouqueçados, a tropa Eu achei que eu ia dar uma desaparecida ali de leves, né Mano Primeiramente, né, rapaziada Muito obrigado aí Todo mundo que tá presente aí na Cara Se você tá aqui, não sei, né Talvez não tenha nada pra fazer, né Mas eu acho que não, né Porque eu vou fingir que é saudade Tá, trofadado que é saudade Que vocês estão de mim pra me ficar mais feliz Mas se não tiver nada pra fazer Também tiver ali de bobeira, né Recomendou Rapaziada, muito obrigado Todos vocês que estão aí presentes Que vieram aqui Hoje, tirou Mano, os cara deixou de ir na igreja Deixou de ir em qualquer lugar Pra tá aqui hoje É... Me homenageando Me homenageando Nem tem nada pra homenagear É porque hoje, né Dia... Eu voltei por quê, mano Porque hoje é o dia das crianças, né Minha tropa E daí Eu vou dar de presente pra vocês Eu... Que presente vai, pô Rapaziada Muito obrigado Todo mundo aí que tá presente Velho Eu nem sei mais fazer lá E aí